Como é que foram estes 20 anos do Bill's Time? Bem, só posso dizer que foram muito bons. Consideramos, de facto, que temos uma história já muito bonita para poder descrever e estamos extremamente satisfeitos com aquilo que conseguimos atingir até hoje. Quais é que foram aqui os marcos mais importantes ao longo destas duas décadas? A arrancar com a empresa, portanto, é em 2004. Depois, posteriormente, passamos a fazer parte do Bill's Time Group. Portanto, em 2011 passamos para essa organização e em 2015, com a nova empresa, portanto, deixámos de ser uma, só para passar a ser uma subsidiária. E, finalmente, acho que um ponto também, portanto, a realçar é, de facto, as novas instalações que temos hoje e que são, de facto, fantásticas e que são viradas para o futuro. O que é que mudou aqui no negócio, desde o início até aos dias de hoje? Muita coisa. De facto, era muito difícil estar aqui a descrever, mas, essencialmente, profissionalismo. Somos muito mais profissionais todos no setor e isso, de facto, é muito bom, nos dá indicadores bons para o futuro. São 20 anos de sucessos, altos e baixos, como em todas as empresas. O que é que é necessário fazer diariamente para conseguir chegar onde o Bill's Time Group chegou? Há uma máxima que é, nós, para sermos respeitados, temos de respeitar primeiro. Isso foi aquilo que sempre fizemos durante estes 20 anos e, felizmente, somos respeitados porque respeitamos toda a gente no nosso setor. Alguma novidade que quero destacar aqui para um futuro próximo? Estamos a criar novas condições ou melhores condições para os nossos clientes, com eficiências, investimentos numa área logística onde vamos automatizar parte do nosso armazém, mas isso, de facto, faz parte do nosso ADM, que procuramos evoluir e crescer cada vez mais. Como é que gostaria que o Bill's Time Group estivesse daqui a mais de 20 anos? Como um ponto de referência do nosso setor, continuando a ser muito respeitado e que toda a gente que trabalhasse no Bill's Time Group sentisse-se muito feliz e muito contente por fazer parte deste projeto. E com o Joaquim Candeias, ao avante ou sem? Não, daqui a 20 anos, garantidamente, já cá não estou, mas, possivelmente, deixarei alguma marca que ficará para o futuro.